Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a como fazer um catálogo. Vocês me pediram muito esse vídeo e eu decidi gravar aqui para vocês e já pega um caderno e caneta que eu vou dar dicas incríveis aqui que eu só ensino na minha mentoria. Então já anota aí se você gosta desse tipo de vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e assistir o vídeo aí até o final. Uma das perguntas que eu mais recebi nessa semana das minhas seguidoras e alunas foi Vi, eu posso utilizar imagens de outras pessoas, de outros presentes e textos para colocar no meu catálogo? A minha resposta é não, não, absolutamente não para você. Não é nada profissional. Vem falar que você pode ser prejudicado de certa forma porque se a pessoa descobrir, minha querida, que você está divulgando o trabalho dela, isso dá uma dor de cabeça que você não tem ideia. Não dá certo, meus amores. Nunca deu certo e nunca vai dar, tá? Não faça isso. Você faz na inocência porque você não sabe criar um catálogo, porque você acha que as suas fotos não são bonitas. Eu até entendo, mas eu não concordo porque isso não é profissional. Imagine que você pega essa imagem do catálogo, você manda para o cliente e a imagem que você não produziu, o presente que você não produziu, que é uma imagem que você pegou da internet. E o seu cliente, por acaso, está pesquisando na internet lá algumas cestas, ele encontra essa publicação, essa foto no Instagram da pessoa que realmente, ou no Facebook ou no WhatsApp da pessoa que produziu esse presente. Imagina a sua cara com esse cliente. Como que você vai explicar para ele e aquela foto que está lá na publicação da outra pessoa, da outra empresa, não é a sua foto. A outra pergunta muito curiosa que eu achei nessa semana foi... Vi, como que eu faço para me montar meu catálogo? Eu tenho que comprar muitas mercadorias e montar várias cestas, várias canecas, vários presentes e tirar foto e assim é o catálogo? É e não é. Em datas comemorativas, vocês precisam investir em grande quantidade, só que no dia a dia, meus amores, vocês têm que usar estratégias e eu vou dar uma dica utilizando um produto que está aqui na minha casa só para vocês entenderem, tá? Eu utilizo bases. Viu o que é bases? Base de maquiagem? Não, base de presente. Isso aqui é uma caixa de MDF, ela é uma base para pôr o presente dentro. Só a caixa não é um presente, você concorda comigo? Eu peguei uma caneca aqui da minha casa e uma barra de chocolate para dar exemplo para vocês. Observe que a base, que é a caixinha, também poderia ser uma cesta, poderia ser uma outra caixa de outro tipo, poderia ser uma caixa em envelope. É uma base. Uma caneca assim também é uma base, porque também dá para montar ela com chocolates, com itens de café da manhã que vocês sabem que tem aula aqui no canal, tá? Então, isso aqui são bases. Cestas, caixas, canecas são bases para presentes. Chocolate é base? É claro que não, gente. Como que eu vou pôr uma caneca em cima do chocolate, por exemplo? Não tem sentido. Vou colocar um ursinho em cima do chocolate. Se for uma caixa de bombom, sim. Mas também não é base, tá? Base de presentes, tá? Isso daí dá para mim gravar um vídeo aqui ensinando vocês no canal também. Então, olha só, presta atenção nessa dica, porque eu ensino só na minha mentoria, tá? Essa base aqui, dá para vocês comprarem em, por exemplo, 10 unidades e você ter de estoque aí dentro da sua empresa, dentro da sua loja. Ouvi, mas isso tem a ver com o catálogo. Calma lá que eu vou te explicar. Quando você montar aqui o seu presente, por exemplo, isso aqui, eu estou dando um exemplo que é o que eu tenho aqui na minha casa, tá? Não estou na loja, estou gravando aqui na minha casa. Digamos que eu vou montar aqui essa caixa, né? Vou pôr aqui um fundo, que eu só estou com um pouquinho a palha. Um fundo com a caneca, com chocolate, vou pôr um ursinho, mais bombons. Pronto, montei um presente. E eu comprei aqui, ó, só o chocolate. Imagine que tem bombons e ursinho. Vi, mas olha aqui, eu vou ter que comprar agora coisas para me montar mais outra caixa dessa aqui? É claro que não. Vocês podem tirar uma foto do modelinho que está aqui, que estou demonstrando, assim, fazendo vocês imaginarem. Depois, vocês podem utilizar os bombons que eu colocaria aqui dentro, para colocar dentro da caneca. E tirar foto também, já tem um presente aqui, tá? Eu poderia, por exemplo, substituir a caneca, tirar a caneca. Imagine que tem um ursinho aqui da primeira opção que eu falei para vocês. Só o ursinho com os bombons. Já tem uma terceira opção. Então, eu estou utilizando somente a base, os itens que vai aqui dentro, que vai modificar o presente. Vocês entenderam? Então, toda vez que vocês tirarem a foto do presente de vocês, pronto, já tem um modelo para o meu catálogo. Entenderam? E vocês só vão modificando os itens. E o que eu indico vocês terem aí na empresa de vocês? As bases, caixas, cestas, canecas, ursos, embalagem, laço. Isso é a estrutura da empresa de vocês. Vocês têm que ter isso. Não precisa ter grande quantidade, mas vocês têm que ter aí guardadinho na empresa de vocês. Porque quando o cliente entrar lá no seu catálogo e selecionar o item, por exemplo, que é uma caixa MDF com chocolates e urso. Ele selecionou lá no catálogo. Na hora que você receber esse pedido, você vai lá no seu estoque e você vai ver que você tem a caixa, você tem a palha, você tem o urso, tem a embalagem, tem um laço. O que vai faltar você comprar? Somente o chocolate que está na foto, entendeu? Então, o que você faz? Você passa o orçamento para o seu cliente, que vai estar na descrição da imagem lá que ele viu e gostou. Combina com ele a entrega. A forma de pagamento sempre trabalhe com um sinal de 50% do valor do pedido para vocês montarem ou entregarem o pedido. Para vocês não levarem calote, não vendam fiado, tá bom? Você recebeu esse dinheiro, que é o 50%, o que você vai fazer? É o valor que vocês vão lá e vão comprar os chocolates para colocar aqui dentro do presente. Porque você já tinha caixa, já tinha palha, já tinha o urso, já tinha o laço. Pronto, não se desesperem. Vocês vão gastar somente para agregar valor com itens que vendem em padaria ou supermercado. Isso aí não dá para deixar de estoque na sua loja, porque chocolate derrete, produtinhos de café, eles estragam. Então, vocês têm que ter em pequena quantidade para vocês não saírem no prejuízo e sempre terem bases. Então, vocês tenham isso. Por exemplo, você tem um modelo desse aqui no seu catálogo que tem o urso, a caneca e o chocolate. Pus no meu catálogo, meu cliente entrou em contato e comprou. Beleza, montei lá, já tinha ursinho, as coisas, tudo, e vendi. O que eu vou fazer? Depois que eu vender esse presente, eu vou lá no meu estoque e vou ver se eu tenho novamente o ursinho igual que está na imagem. Se eu tiver um igual ou se eu tiver um que seja bem parecido, quando o outro cliente entrar em contato e selecionar esse presente e falar o que ele quer, você vai falar assim, olha, tudo bem? Sim, eu tenho disponível, porém, o ursinho eu tenho em outro modelo, tudo bem? Aí você tira a foto do ursinho e manda para o seu cliente, entendeu? Então, lembrando, meus amores, não copiem fotos das pessoas. Você precisa montar os seus próprios presentes. Utilizem bases aqui para vocês terem de estoque e uma para vocês montarem aqui o presente em si no catálogo de vocês. Só o diferencial é a foto e só o diferencial é a base. Os itens que estão dentro dos presentes são os mesmos itens, só que uns com mais, outros com menos. Tem uns que eu agrego um ursinho, outro eu agrego uma caneca, outro eu agrego um balão. Isso que é a dica que eu quero dar aqui para vocês. Utilizem poucos produtos para montar vários modelos sobre o catálogo. Eu vou ensinar a forma que funciona comigo, que é o que vocês não têm paciência, principalmente as minhas alunas. Você vai montar o presente, vocês precisam de um cenário para esse presente. Porque imagina que você está tirando a foto, vamos imaginar que isso aqui é um celular, tá? Imagina que você está tirando a foto do seu presente aí e o produto está aqui e você precisa destacar este produto. Só que você está tirando a foto aqui e ali atrás está aparecendo uma panela, está aparecendo o guarda-roupa, está aparecendo o varal lá com a sua roupa pendurada, está aparecendo a criança correndo atrás desesperada. Vocês acham que isso é profissional? Se tiver alguma coisa atrás, isso não é legal, tá? Vocês precisam criar um cenário para o presente de vocês com boa iluminação. Vou deixar aqui o Instagram da minha loja para vocês entenderem o que estou falando. Então primeiro, crie o cenário, tire boas fotos com boa iluminação dos seus presentes para vocês fazerem a divulgação. O que eu vou dar de dica aqui para vocês? Você tirou, por exemplo, foto de dois modelos de cesto de café da manhã, dois modelos de cesto de chocolate, dois ursinhos com chocolate, dois ursinhos com canecas, alguns modelos de canecas? Crie pastas no seu celular, utilizando o nome, por exemplo, cesta de café da manhã. Você tirou aquelas fotinhas, veja que está melhor, que iluminação está legal, está bem legal, bem profissional, e você adiciona nesse álbum. Tem o álbum de cestas só de café da manhã, o álbum só de cestas de chocolate, o álbum só de cestas de futebol, tem o álbum só de canecas, eu tenho o álbum só de flores, eu tenho esses álbuns no meu celular da minha empresa. Porque quando o meu cliente entra em contato comigo, meus amores, ele quer que eu envie essas fotos. Você vai me falar, vi, mas já existe aquele catálogo digital do WhatsApp. Eu tenho esse catálogo, meus amores, que é a dica que eu vou dar aqui para vocês também. Se você tem um aparelho celular só com um chip, eu indico que você coloque dois chips. Utilize o WhatsApp, tem um aplicativo que é o WhatsApp normal, que eu já utilizei por muitos anos. E o WhatsApp, que é de empresa, ele é muito bom, mas realmente está excelente. Dá para você colocar as fotos com descrição dos produtos, tem formas de pagamento, tem horário de funcionamento, descrição da sua empresa, fica um modelo de catálogo bem mais profissional. E quando o seu cliente, ele clica em cima do presente que ele quer, tem como ele selecionar o presente, já aparece para você o pedido e você faz ali o atendimento. O que eu quero deixar aqui para vocês é que não deixem mensagens programadas. Os clientes não gostam de mensagens assim. Você gosta? Comenta aqui embaixo se você gosta de receber a mensagem programada. Fica aguardando lá um tempão, a pessoa acho que vai responder quando ela quer, quando ela pode. Meus amores, eu entendo uma coisa. Os nossos clientes, eles querem atenção. Quanto mais atenção você der para o seu cliente, quanto mais você falar para o seu cliente e dar ali satisfação para ele, mostrar os seus produtos, deixar o cliente ciente que você está à disposição dele, melhor vai ser essa venda e com certeza ele vai voltar outras vezes. A minha empresa é reconhecida pelo atendimento com excelência. Vocês podem ver minha avaliação no Google. As pessoas adoram o meu atendimento porque eu deixo a pessoa à vontade. Eu faço ela se sentir que ela está tendo ali a atenção máxima possível, tá meus amores? Parece meio estranho, mas é o que realmente dá certo e o que realmente vende. Sobre o WhatsApp que eu estou falando para vocês, sobre as mensagens programadas. Eu fiz uma pesquisa com os meus clientes e também estudei sobre isso. E muitas pessoas não gostam de mensagens programadas. Se você trabalha e facilita para você, dá certo e seus clientes não reclamam, legal. Mas faz o teste aí e depois você me fala, tá bom? E aí meus amores, sobre também esse WhatsApp aí mais profissional, mais de empresa. Meus amores, eu observei com os meus clientes que tem clientes que não querem entrar no catálogo. Por mais que você faça o catálogo em PDF, pelo aplicativo Canva, por mais que você faça esse catálogo pelo WhatsApp Business, e deixe lá tudo arrumadinho, tudo com descrição. O cliente fala assim, ah, mas quais opções você tem? Aí o que vai entrar? O método que é o mais simples, que são as fotos nas galerias. O cliente vai pedir para você mandar as fotos mesmo tendo o catálogo pronto. E você fala assim para o seu cliente, olha, tem um catálogo aqui com a descrição, é só você clicar no botão aqui e entrar. O seu cliente vai fazer isso aqui, ó. Ela fala, nossa, olha que atendimento ótimo. Vou pedir para ela mandar para mim que eu não queira entrar lá. E é bonita, não quer mandar para mim a foto. Lembra que eu falei para vocês que o cliente quer a atenção? Então dê atenção para o seu cliente. O que custa, se não é sua empresa, se não é sua loja, se não é sua marca, o que custa você entrar no catálogo lá e selecionar as fotos, colocar o valor embaixo da foto e enviar para o seu cliente? Meus amores, eles querem isso. Eles querem que você tenha um trabalho de dar atenção para eles, tá? É o que eu aplico muitos anos na minha empresa, é o que dá certo. O catálogo digital pelo WhatsApp da empresa, às vezes, funciona para o pessoal que é um pouco mais, assim, moderno, que já tem mais habilidade, que gosta, assim, de coisas mais detalhadas. Legal. Mas tem gente que não sabe fazer isso, principalmente senhorinhas e senhores mais de idade. Eles pedem para mim mandar as fotos e mesmo mostrando a foto, às vezes, eles pedem a descrição e eu tenho que ter paciência para descrever para mim a descrição do produto. Então a dica que funciona muito, que eu vendo muito, que dá certo, meus amores, é faça um bom cenário, tire as fotos dos seus presentes bem caprichado, monte a pasta e o álbum com o nome do seu presente, selecione a melhor foto, deixe ela guardadinha, com produtos que você sabe que se o seu cliente pedir para você, você vai mandar para ele e tem lá no seu estoque a base. Depois você pedindo o sinal para ele, você só vai pegar o dinheirinho, vai comprar os itens de mercado e padaria e vai colocar ali dentro daquele presente e vai vender para o seu cliente. Essa é a dica principal que eu aplico na minha empresa já há anos e dá muito certo. Tenho 10 anos de experiência para falar para vocês o que funciona e o que não funciona. Eu posso gravar um outro vídeo, se vocês gostarem muito desse, ensinando a como fazer o catálogo em PDF pelo aplicativo Canva, que é bem mais complicado do que o aplicativo aqui do WhatsApp de empresa. Conteúdos como esse, eu ensino na minha mentoria Mente Vitoriosa, uma mentoria em grupo, que eu ensino para os meus alunos, técnicas, métodos, não somente em catálogo, mas também finanças, dívidas, Instagram, redes sociais, muitos outros assuntos nessa área de empreendedorismo, em cestas e presentes afetivos, meus amores. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, você já sabe, né? Curte, comenta e principalmente se inscreva no canal aqui para me ajudar. Comenta aqui embaixo o que você gostou desse vídeo, que eu vou ficar muito feliz em responder. Lembrando que tudo é possível aquele que crê. Um grande beijo, Davi. Até os próximos vídeos.